Na gramática da língua portuguesa, uma locução é composta de duas ou mais palavras que, em conjunto, exercem a mesma função de apenas um termo de classe gramatical específica. Podemos separar as locuções em várias categorias. Existem as locuções verbais, que têm função de verbo. Existem as locuções adjetivas, que têm função de adjetivo. Existem também as locuções adverbiais, que têm função de adverbo. Temos as locuções prepositivas, que possuem a mesma função de uma preposição. Temos também as locuções conjuntivas, que exercem o papel de uma conjunção. Existem as locuções substantivas, que possuem a função de um substantivo. Existem as locuções pronominais, que agem como um pronome. E, por fim, temos as locuções interjetivas, que são dois termos ou mais, que, em conjunto, têm sentido de interjeição. Espero que tanta repetição tenha sido suficiente para fixar na sua cabeça o significado de locução. E quero indicar a você dois vídeos muito interessantes. Um sobre acrônimos e outro sobre vocativos. Tenho certeza de que você vai gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.